E nós vamos iniciando o programa de hoje falando sobre terrorismo alimentar ou terrorismo nutricional, que é aquela forma de aterrorizar as pessoas em relação aos alimentos. Para conversar com a gente, nós convidamos a nutricionista Evelyn Lima. Tudo bom, Evelyn? Tudo bem, Luan, e você? Evelyn, para a gente já iniciar, para o pessoal de casa poder entender melhor, o que seria o terrorismo alimentar? O terrorismo alimentar é aquela cobrança por uma alimentação ideal, não saudável, muitas vezes. Às vezes é uma alimentação de uma dieta, essa cobrança toda, vindo junto com uma culpa, com o medo da comida. Então o terrorismo alimentar seria essas questões que envolvem toda essa cobrança, o medo e a culpa em se alimentar. Mas isso, ele é praticado, esse terrorismo, por todas as pessoas? Isso vem mais da família, de profissionais? Como é que funciona? Isso pode vir da própria pessoa, a própria pessoa ser realmente o terrorista dela, dela se cobrar tanto, ter tanto medo e culpa quando ela come. Então isso, ela acaba, ela mesma, se atingindo. E muitas vezes ela aprendeu isso lá com a família dela, quando ela era criança, ou em algum momento que ela chegou a ganhar peso. E também de profissionais, né? A cobrança por um peso ideal, por uma alimentação saudável, às vezes pode vir de um profissional e gerar esse terrorismo nutricional. A gente vê que nas redes sociais, muito se fala sobre o corpo perfeito, sobre a alimentação perfeita, em busca da qualidade de vida, e é aí que começa. Muita gente condenando alguns alimentos, outros, e acaba gerando essa confusão no que pode e o que não pode, né? Exatamente. E o terrorismo vem muito disso, Luan, do que pode e não pode, do que é saudável e não é. Então é aquele 8 a 80, né? Ou eu como saudável ou eu como errado. Então eu como fruta, salada, tenho uma alimentação legal, mas eu como chocolate. Então esse é o mais que gera a culpa. E às vezes o terrorismo tá ali no detalhe, né? Que talvez pode fazer, talvez não, né? Deve fazer parte da vida saudável esse chocolate. Mas o fato da pessoa olhar praquilo com culpa, com cobrança, é o que acaba gerando o terrorismo pra ela mesmo. E existe uma linha? Porque muitas vezes as pessoas acabam falando assim, ah, mas eu só tô dando uma dica, eu só tô tentando ajudar. Existe essa linha, essa diferença entre você tentar ajudar e você acabar praticando esse terrorismo? Existe, é muito delicado, né? Porque vai partir muito da pessoa, do quanto ela tá se importando com aquilo, né? O quanto ela tá machucada com aquelas questões também. Então a gente orientar é uma coisa, mas às vezes a gente cobrar, ou a gente pontuar alguma coisa, gera naquela pessoa uma cobrança. Então uma orientação vinda com um aconselho tranquilo, talvez seja legal. Mas se a gente tenta pontuar ali pra uma cobrança, pra uma orientação mais agressiva, daí pode ser que a gente machuque sim essa pessoa. Isso é muito comum, principalmente nos adultos, ou acontece também com as crianças? Acontece com as crianças e com os adultos também. E quando a pessoa sente esse terrorismo acontecendo, vindo de outras pessoas, muito provável ela vai ter algum episódio de uma compulsão alimentar, de um comer escondido, porque ela acha que ela tá fazendo tão errado, mas ela não dá conta de mudar aquilo, então ela foge das pessoas. Em vez de ajudar, acaba prejudicando. Acaba prejudicando bastante. E a gente vê que no caso das crianças, isso é um efeito que a gente vai conseguir ver a longo prazo. Exatamente. Até porque pra pessoa falar sobre isso, ela acaba não se sentindo segura. Ela acaba não... Muitas vezes ela não vai conseguir contar pra um profissional, não vai conseguir compartilhar com a família. Então ela acaba lidando com todos esses conflitos emocionais sem ter um apoio. No caso, ainda, a gente comentando sobre as crianças, os adolescentes, os pais acabam praticando isso, ou isso vem mais de fora? Os pais também acabam praticando bastante. Até como uma forma de cuidado, né? A gente sempre fala, quando vem dos pais, nunca vem por mal. Vem realmente como uma forma de cuidado, de preocupação. Mas às vezes é tanta preocupação que acaba sufocando. E esse sufoco é que traz o terrorismo, né? Então, em vez de ajudar, acaba piorando. Então, quanto menos se falar de pode comer, não pode comer, de controle, melhor. As crianças precisam de apoio, os adolescentes precisam também de apoio e de exemplo, né? Quanto menos estresse a gente tem dentro de casa relacionado à alimentação, mais a família e as pessoas tendem a ter uma alimentação mais consciente e saudável. E agora a gente vê que nas redes sociais tem muita gente comentando, conversando, falando, né? E tentando até às vezes empurrar alguma dieta, algum tipo de hábito alimentar. E como a gente consegue fazer esse balanço, esse filtro do que é bom e o que não é bom? Não tendo filtro, não tendo esse equilíbrio de certo ou errado, né? Muito vem dessa questão de tipo, esse alimento é bom, esse é ruim. Esse pode, esse não pode. Enquanto a gente ter essa cabeça, que a gente fala que é a mentalidade de dieta, né? Na nutrição comportamental, é difícil a gente ter uma alimentação consciente. Porque ser saudável é você ter uma relação saudável com todos os tipos de alimento e respeitar o seu corpo, os seus sinais de fome e saciedade. Então, claro, a sua base vai ser saudável, mas está tudo bem você comer um chocolate, uma pizza, um sorvete. Então, quando você coloca, quando você busca por conteúdos de pode ou não pode, isso pode, isso não pode, você acaba fortalecendo a sua mentalidade de dieta. E é ali que entra o terrorismo. Em muitos casos, tem que passar por um acompanhamento, né? Exatamente. Um profissional, um psicólogo, um nutricionista, para conseguir tirar esse medo do comer. Exatamente. Muitas vezes, infelizmente, dependendo dos profissionais, acabam aumentando ainda mais esse terrorismo, né? Quando prescreve uma dieta, alguma restrição. Então, é sempre ir em lugares em que você realmente está sendo ajudado, e não que estão te gerando mais problemas. Por isso que o profissional, ele vai de acordo com o que você precisa, né? Não pelo que você busca. Exatamente, exatamente. E muitas vezes, a gente tem que estar cuidando dessa parte emocional do paciente, né? Então, a abordagem comportamental traz muito isso, os psicólogos também conseguem auxiliar muito nessa questão, porque às vezes, precisa mudar a sua relação com a comida, e não exatamente o que você está comendo. E é importante também que a família participe junto, né? Porque não adianta você estar com o profissional, fazendo todo esse acompanhamento, esse cuidado, e chegar em casa, voltar para esse taca zero, né? Exatamente. E muitas vezes, a gente precisa entender que os pais, né? Quando a gente fala de adolescente ou adulto, eles não estão fazendo o acompanhamento, eles não estão entendendo o que está acontecendo. Então, a gente precisa fortalecer muito esse paciente para ele conseguir dar conta de passar por esse processo, né? Quando os pais acompanham, é mais fácil, que daí os pais também estão envolvidos. Mas quando não está, o paciente tem que estar muito seguro do quanto aquilo está fazendo bem para ele, para ele dar continuidade ao processo. Para a gente encerrar, esse é um assunto importante que tem que ser debatido, principalmente em casa. Com certeza, com certeza. Quanto menos cobrança, melhor. A cobrança sempre vai trazer o terrorismo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigado.